Luz, câmera, ação Quem vai saber onde nós está, hein? Vou dar só uma dica aqui, ó Mas ninguém conhece, né? Tamo aqui, gente, tamo aqui no posto Bacana Chegando em Tumbiara Vai vendo aí, ó Parei pra agendar, né? Fazer o agendamento Agendamento ali da Da descarga Ali em Tumbiara, na Corteva Nossa mula tá ali, ó A coisa mais mulosa do mundo lá E bora lá, né? Bora lá jogar o milho no chão Porque Fiquei sabendo que já tá descarregando E quem vai descarregar mais cedo Hoje é nós, hein? Aí não sei se saiu da escala mais tarde Lá pelas seis horas Ou se a gente fica de boa De bobs Tranquilão Ativa? Oi? Quem? Tudo sem falar agora E vai ser usado contra vocês No tribunal agora É, grava Aí eu tava ali gravando o vídeo ali Aí o pessoal da borracharia Começou me chamar Me gritar ali Atrapalhando Pra gravar meu vídeo Ai, ai Aí agora eu já tô aqui na BR de novo, gente Ó Tô chegando aqui já na entrada Aqui pra Entrada aqui que entra pra Porteva BR 452 Chegando em Tumbiara aqui, ó Bem na entradinha Bem na entradinha aqui, ó Saindo da 153 A gente cai ali já na 452 Pegando a direita ali Anda mais uns Vai dar o que? Uns 10km? Mais ou menos uns 10km E tamo lá na Porteva, né? Já fiz o agendamento Aí quando tiver chegando pertinho ali É só eu ligar Confirmar se pode ir Dá parada ali na frente Ali no posto ali Cerrado É só fazer a ligação e Confirmar se pode ir Mas pode O pessoal já falou ali Que tá descarregando já O campo O campo lá Que não descarregou É só jogar o milho no chão E Ficar de boa Porque ali Quando tá descarregando rápido ali Tem que contar, viu? Quando não dá problema em máquina lá No maquinário Vez lá É 40 minutos Meia hora Já jogou o milho no chão É só alegria, piada Você pensa em tomar um banho Ou jantar Já tá acabando Já de descarregar a carreta Ovoleza é ninja Quando eles querem trabalhar mesmo Tem boca não, viu? Porteva de cumbiara Agora 5 horas da tarde O solzinho já tá começando a baixar Vamos descarregar até umas 6 e meia Por aí já estamos Já estamos de boa E é só alegria, hein? Essa aqui é a BR-452 Essa daqui é que liga itumbiara até Rio Verde Itumbiara aqui Aí depois passa ali no Bom Jesus, né? Na porta de Bom Jesus Aí depois tem Maurilândia Lagoa do Bomzinho E por fim Rio Verde Cidade das Abóbras Aí é o posto que vai ficar aí, ó Lado esquerdo ali Cerrado É Amanhã tem que dar uma olhada nesse caminhão O caminhão tá dando umas puxadas aqui quando freia Caminhão novo Pra ir saber, né? Deve ter que fazer algum ajuste aí, né? Sei lá Apertar alguma coisa, né? Não sei Porque eu acho que foi feito o alinhamento, o balanceamento, né? Pra eles entregar, né? Eu acho não, né? Certeza, né? Vocês já saem alinhados de fábrica, né? Só que a Mercedes lá de Patos de Minas Faz a revisão todinha, né? Antes de entregar Só que aí Não sei, né? Você pisa no freio O volante tá tremendo Você solta um pouquinho assim Pra ver ele Começa a puxar pra direita Tá muito legalzinho, não, né? Positiva Vamos aqui BR-452 Olha a gente que essa Kombi entrou aí, ó Entrou e não acelera, não Tem que parar de acelerar Por causa do folgado E aí, mas tem gente inocente, hein? Pelo vídeo aí parece que tá longe, mas tá perto Agora que ele acelerou Acho que ele olhou pra trás e viu o tamanho da mula, né? Falou, opa Essa mula aqui atrás de mim Deixa eu acelerar Deixa eu acelerar Isso aí, ó Itumbiara Itumbiara é o palco do momento E aí, Itumbiara Carregadinho Com o pirulito do porco Que é Quem não sabe o que é o pirulito do porco Na minha linguagem É a espiga do milho Positivo? Rapaz do céu Esse sol tá rachando aqui, viu? E esse caminhão é novo Não tem Não tem sufilme Nem nos lados Nem nada É brabo Tem que colocar pelo menos na lateral, né? Queima os braços da gente tudo, cara Até o ar-condicionado não dá conta Eita doido, piada O termômetro aqui tá marcando 33 graus Neste momento 5 horas da tarde, 33 graus, hein? Imagina quando era meio-dia É Goiaizão aqui Goiaizão do caloso Pior que tá chovendo muito pra cá Quando choveu à noite Aqui na região de Itumbiara De Eles morrinhos Vamos lá Lá em Simão, lá Lá do lado direito Lá na subidinha Lá é a Corteva Itumbiara É lá onde que Acontece o show Lá é o palco do momento É o palco do show E dia 21, hein? Tá chegando próximo do Natal aí Tá com cara que a gente vai trabalhar no Natal, hein? Mole? Depois ainda tem gente ainda que fala mal de caminhoneiro ainda, né? Tem gente que fala mal Critica mais que tudo Tudo de ruim tá no caminhoneiro Mas quem trabalha no Natal e no Ano Novo Em todas as datas comemorativas aí É quem? Caminhoneiro Quem é que leva aí o A bebida, né? Pro pessoal Pro pessoal fazer a festa aí no final do ano Quem que é? Caminhoneiro Quem que leva o Panetone e tudo mais aí, né? Do mercado aí Champanhe Vinho Tudo mais Caminhoneiro Olha o brode ali Alfa Pessoal da Alfa Transporte ali Ele tá dando Ali também é uma carreta de espiga de milho Tá vazio Capaz que descarregou agora Tá ajeitando alguma coisa ali, né? Alona Alguma coisa ali Pra eu poder ir lá pra garagem dele lá Pegar outra ordem já E sair louco no mundo Hã? É Eu tô pensando que se brincar Ainda sai viagem pra mim Hoje é tarde ainda, hein? Mais tardezinha Tá pela seis e meia Bem na boquinha da noite ali Arriscado ainda, viu? Se não sair amanhã sete e meia Já tá na guia já Sete e meia O senhor Danilo Programador da Da TES Agrícola Já manda o link A tabelinha lá Com o nome do produtor Tudo mais E manda pro macho Quem acelera é nós Positiva? Acelera Acelera Não pode falar, né? Não pode passar de 90 É a norma da empresa É Raramente, né? Tem descida aí que Acaba passando um pouquinho aí Quando você tá carregado Assim, coisa assim Pra ultrapassar E o cara vai e pega e acelera Não quer deixar você passar E às vezes você tem que Passar um pouquinho, né? Mas Tem que procurar manter os 90 Não passar de 90 80 90 85 E é deste modelo Vê se eu Vou mostrar ali A corteva ali, ó Chegada ali Com vocês ali Bem na chegada Eu já Já paro o vídeo ali Porque O pessoal ali É meio Embaçado, viu? E vai que não gosta, né? Acha ruim, né? De filmar, então Chegar no portão ali Eu encerro o vídeo E fica só o ouro Vem lá Tá vendo que ela não tem linha ali? Veja a corteva ali A menos de um quilômetro Da corteva Corteva Agricense Aqui é onde produz os milhos De qualidade Os pacotinhos de milho aí Que vale ouro A própria corteva Planta o milho Depois A gente Cole, né? A TS colhe A gente transporta também Traz pra ele de novo E faz a semente Aí vende pro produtor E distribui, né? Aí tem algumas empresas aí Que fica mais por conta De distribuir, né? O milho pronto, né? Aquela Acho que é Rolf Que chama, né? Rolf Transporte Ali é uma das empresas Que mais transporta O produto acabado Da corteva É a Rolf Empresa lá Do Rio Grande do Sul É isso aí, galera Joga pra direita Aqui um pouquinho Agora vai só no Devagarote Faz a curvinha Aqui, ó Já tem um cara Na balança lá Que eu já vi Um caminhão Olha lá Nem na balança Nem na balança Não chegou ainda Mas tá tranquilo Só alegria Beleza, galera? Um abração Pra todo mundo aí Uma excelente Semana E eu vou desligar Aqui Porque agora Agora a boca Ficou escura, viu? Agora nós Não podemos estar Filmando mais, não Beleza? Abração pra todo mundo Até a próxima Tchau Obrigado Tchau